Alô, Camassari, aqui é o deputado federal Jorge Sola, quero mandar um grande abraço para os companheiros e companheiras. Nesse momento da campanha eleitoral, eu venho aqui pedir o seu apoio, o seu voto, para elegermos uma grande mulher para a prefeita dessa cidade. Votando Ivoneide Caetano, votando no 13, o 13 de Lula, o 13 de Rui Costa, o 13 de Jacques Wagner e o 13 de Ivoneide Caetano. E ela precisa de vereadores que tenham compromisso com o seu projeto. Por isso quero pedir o seu voto, o seu apoio, para reelegermos Jackson 13 mil. Jackson você conhece, um grande vereador, que tem demonstrado o seu trabalho, o seu compromisso, a sua competência na sua atuação parlamentar. Por isso precisamos reelegir também Jackson 13 mil. Ivoneide Caetano, 13, Jackson 13 mil, vereador.